Oi gente, a paz de Deus, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje eu vou levar vocês comigo em algumas etapas do meu dia, porque eu não tenho como levar em tudo, já que eu trabalho, né, de manhã e não tem como ficar mostrando o serviço, senão eu teria que mostrar as crianças e não é muito legal, né? Enfim, é... Bom, hoje eu marquei de fazer minhas unhas e minha sobrancelha, falei há uns vídeos atrás aí que é muito importante a gente cuidar da gente, né? E hoje eu vou fazer minha sobrancelha, que tá um caos, inclusive, tá? Ó, misericórdia. E vou fazer as minhas unhas. Eu não costumo pintar as minhas unhas, porém eu queria fazer uma coisa diferente dessa vez. Eu sempre passo só uma base e eu queria fazer alguma coisa diferente das minhas unhas, pelo menos uma vez. Eu não costumo pintar, então queria fazer alguma coisa diferente dessa vez. E aí eu já decidi o que eu vou fazer, né? É um tom claro, eu gosto de cores claras, porque transmite que a pessoa é limpa. Eu não sei explicar isso, mas, gente, é o que eu acho. Tem alguns tons em específico que me lembra a limpeza. Então, faz com que eu sinta que a pessoa é limpa, sabe? É meio estranho falar isso, mas... Mas é verdade. Enfim, então, bora lá pro vídeo e eu vou mostrar pra vocês o que eu fiz no meu cabelo pra hoje, que é sexta-feira. Então é isso, bora pro vídeo. Ontem eu lavei meu cabelo, como eu tô lavando todos os dias. Lavei meu cabelo, esperei ele secar natural, não sequei ele com o secador, não passei... Não, a escova... Não, a escova secadora eu passei. Escova secadora eu passei depois que meu cabelo já estava seco natural, tá? Então eu dei uma passadinha ali, lembrando que eu sempre passo protetor térmico. E passei um olhinho reparador de pontas, o Elixir Blend, lá da Gi. Depois eu passei um perfume pro cabelo. Perfume capilar da florzinha, que é muito cheirosinho. E ele dá pra casar bem certinho com o Egeo Choque. Enfim. Agora eu vou tirar... Ó, meu cabelo tá pro lado ainda. Eu passei um pouquinho de fixador também. Pra ver como que iria ficar as ondas do cabelo. Eu queria que ficasse algo meio salão, sabe? Vou tirar tudo depois eu... Ah, olha só isso! Ó! Se vocês quiserem vídeo de como eu fiz... Eu fiz um vídeo sobre como cachear o cabelo com meia. Se vocês quiserem outras opções também... Ó! Eu passei bem pouquinho spray fixador pra não ficar muito duro o cabelo. Mas olha... Minha intenção era ficar só no comprimento mesmo e não ficar perto da raiz. A ondulação. Mas é isso, ó. Ó! Ai, gente, gostei! Gostei desse jeito também. Fica mais onda do que o cacho em si, né? No método com meia fica bastante os cachos. Esse aqui fica mais a onda, olha. Gostei! Gostei bastante. E... É... Eu perdi... A piranha... Cabelo. Que eu gosto. Mas, enfim, né? Aí eu vou utilizar essa daqui, ó. E aí eu só prendo aqui atrás, assim. Pronto, aí eu vou trabalhar. Meu cabelo tá prontíssimo. Não me atrapalha em nada no meu serviço. E é isso. Então, agora eu vou tomar um café e vou escovar no dente e vou trabalhar. E depois eu volto e aí eu mostro pra vocês as outras etapas do meu dia. Então, vamos lá. Voltei do serviço, tá? Voltei. É... Na volta eu já passei pra fazer minha sobrancelha. Não levei vocês comigo porque meu celular estava descarregado. Eu deixei carregando de manhã. Então, como eu fui direto do serviço, eu estava com meu celular pessoal, né? Enfim... Olha essa sobrancelha, gente. Que coisa mais linda. Só precisava disso, olha só. O olhar fica diferente, fica bem melhor. E agora eu vou fazer as minhas unhas. E eu já volto pra mostrar o resultado das unhas pra vocês. E também com o cabelo seco e eu toda produzida, né? Lógico. Bom, gente. Voltei. E olha só o resultado da minha sobrancelha. O resultado final. Meu cabelo seco já secou natural. Não sequei no secador. É... Eu estou com algumas espinhas aqui na testa. Mas faz parte, né, gente? Faz parte, olha. Já... Já nem ligo mais, né? Mas é isso. E vou mostrar agora as minhas unhas. Eu pintei de branco. Eu não costumo pintar as minhas unhas. Mas eu queria fazer uma coisa diferente pra eu me sentir... É... Não mais bonita. Porque eu já falei sobre beleza pra vocês. Mas assim... Eu queria fazer uma coisa diferente pra eu olhar e falar... Nossa, eu estou diferente em alguma coisa, né? Além de passar o tonalizante no cabelo. E fazer a sobrancelha que eu faço... Não sempre. Não é toda semana. Mas a cada 15 dias eu preciso fazer. Porque eu tenho muito pelo na sobrancelha. Queria fazer uma coisa diferente nas unhas. E eu peguei... É... Uma inspiração na internet. Eu vou deixar a foto aí. E... O resultado... Tcharam-tcharam... Foi este. Gente... Olha pra isso. Não dá uma sensação de limpeza a unha branca? Eu achei linda. Eu achei muito delicada. Achei chique. Eu gostei demais. Ai, mas vai ter alguém que vai falar... Ai, mas Amanda... Gente... Para de me criticar. E aprecia só. É só pra apreciar. Não é pra criticar, tá, gente? Mas é isso. Fiz meu cabelo. Eu hidratei. Deixei secar natural. Depois eu vou passar uma escova secadora. Só pra... É... Deixar mais lisinho, sabe? Porque ele tá com algumas marcas. Algumas ondas que... É por conta que hoje cedo... Eu... Fiz aqueles coques, né? Então a onda acabou ficando mesmo depois de lavar. E aí eu vou passar uma escova secadora. Passar um óleo reparador de pontas. E esse foi o resultado final. Aí aqui nos... É... Nos olhos eu passei o rímel. Que eu mostrei pra vocês. Alguns vídeos atrás. Dei uma passadinha de... De corretivo. E passei o lip tint na boca. Só isso. E gente, eu tô me sentindo. Tô me sentindo linda, maravilhosa, cheirosa. Entendeu? Tá lindo isso. Olha isso aqui. Olha as minhas unhas. Eu só não posso ficar mexendo muito porque... Não está totalmente seca. Mas olha isso, gente. Eu achei tão linda. Achei tão chique. E eu não tô acostumada a pintar. Então assim... Eu achei lindo. Achei muito fofo. É lógico que... Ai, mas Amanda, você vai ficar quanto tempo? Não sei. Não sei. Não vai durar muito na mão. Com certeza. Mas... O que importa é... Eu estou me sentindo linda. Eu gostei. E é isso. O que vocês acharam? Dessas unhas. E ó... Minhas unhas... Isso daqui não é alongamento, tá gente? É minha unha mesmo, ó. São minhas unhas mesmo, tá? É... Isso daqui é o resultado da base bomba da Gia Ponzele. Vou deixar aí na descrição do vídeo. Mas assim... Isso daqui é o resultado da base. Pra quem não sabe, minhas unhas... Eu roía muito. Também parei de roer. Mas assim... É... Antes... Eu cheguei a parar de roer por um tempo... E minha unha não crescia. E quando ela crescia... Dava... Ai, cresceu um pouquinho... Ela quebrava. Porque ela era muito fraca. E hoje em dia, depois de usar a base... Ó... Depois de fazer o tratamento com a base... Minhas unhas são fortes e resistentes... E crescem super rápido. Super rápido mesmo. Há um tempinho atrás eu cortei e já tá desse tamanho. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É... Não deu pra eu levar vocês pra todos os lugares... Porque... É complicado. Porque às vezes não dá tempo, né? Como eu saí do serviço e já fui direto fazer sobrancelha... Depois cheguei em casa... Já almocei... Tomei banho... E já fui lá pra fazer as unhas... E aí voltei e tomei café... Então assim... É muito corrido. Mas eu espero que vocês tenham gostado do resultado final. O resultado aí do cabelo... É... Da máscara tonalizante... Que eu já gravei vídeo pra vocês... E das unhas... Que eu fui fazer... Que eu não tô acostumada a fazer... E eu gostei muito... E da sobrancelha... Gente, a sobrancelha... Olha isso... Eu gosto tanto da minha sobrancelha feita... Vocês não fazem ideia... E eu gostei muito de ver as minhas unhas assim também... Então é isso... Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo... Coloca aí nos comentários... O que vocês mais gostam de fazer... Se é unha... Se é cabelo... Se é sobrancelha... E se alguma dessas coisas vocês fazem em casa... Que cor vocês costumam pintar as unhas de vocês... Se pinta... Se não pinta... Enfim... Se vocês passam reina na sobrancelha ou não... E é isso... Espero que vocês tenham gostado... Não esquece de avaliar o vídeo que é muito importante... Se inscrever no canal se não for inscrito... E ativar o sininho de notificações... Pra não perder nenhum vídeo... Então é isso... Deus abençoe a todos vocês... E a paz de Deus... Um beijo... Fui! Fui!